Preciso Tecana Se tem o fim, vai no fogo É formado, é Maria, Maria Mistura a glória e a alegria Mas é preciso ter amanhã É preciso pegar É preciso ter sonho, é bem Lindo, é bom, é chamar Com o sonho, é estranho E a alegria Que se tem a glória Alegre, alegre, alegre 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 E aí